Cara, olha que doideira, parece que o Homem-Aranha não sabe pilotar moto, mas a gente tá aqui numa pista de motocross A gente separou três motos super rápidas pra ele apostar uma corrida, mas o pior é que ele não sabe dirigir esse tipo de veículo Mas o Homem-Aranha vai quebrar os seus medos e ele vai subir nas motos e apostar a corrida Será que ele vai sobreviver a esse super desafio? Fica no vídeo até o final pra conferir Eu tô achando que esse vídeo vai dar treta, então já vai deixando o seu joinha e se inscreve aqui embaixo E comenta aí nos comentários o que você acha que vai rolar com o Homem-Aranha Mas o pior de tudo é que a namorada dele eu acho que tá em crise Peraí, mulher aranha, você tá querendo me dar um pé na bunda só porque eu sou ruim de moto? É isso mesmo, você tem essa moto aqui, coisa mais linda, toda velocidade que uma moto pode ter E você só fica andando em primeira, eu quero adrenalina, sabe? E você, ai, não sei, você também tá muito magrelo e eu não quero mais nada com você Que magrelo, olha pra mim, eu sou um cara completamente musculoso Se você gosta de homem obeso, aí o problema não é meu, você tem que achar um cara a seu nível, um gordo, entendeu? Alguém assim, porque olha pra mim, eu sou um cara completamente musculoso Eu não sei de onde é que você tirou que eu sou magrelo, entendeu? Olha pra mim, meu shape aqui Eu sou ágil o suficiente pra te fazer feliz, meu amor O que você tá querendo terminar comigo? Mas você não sabe fazer manobras de moto, então olha Não, a minha moto! Ai, eu escutei uma ideia também, mas não comei aí, tchau! Que mulher imbecil Tá, o Homem-Aranha tá muito triste porque ele não sabe fazer manobra de moto E a namorada acabou de terminar com ele, mas pera aí, eu tive uma ideia Eu acho que eu tenho um bebezinho que vai ajudar esse safado Ah, não acredito Agora eu não tenho mais moto e também não tenho... Não, 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 não E aí, papai? O bebê aranha chegou Opa, chegou Ah, bebê Homem-Aranha Eu acabei de ficar triste porque a mulher aranha terminou comigo e explodiu as nossas mortes Se você já vem me atropelando assim, seu bataladinho! Papai, sua R6 foi de ralo! E essa outra também! Exatamente, mas eu também não gosto de moto! Moto é muito perigoso, quer saber? Eu prefiro muito mais um carrão! Nunca vai arrumar uma namorada! Nunca vai arrumar uma namorada! Por que que eu não consigo arrumar uma namorada? Elas gostam muito de... Ela gosta de cortar o giro! E a tia namorada... Bebe aranha, eu acho esse negócio de cortar giro uma falta de educação e coisa de favelada! Ah, não falo nada, por que eu faço? Papai, eu posso te ensinar porque ela é o amor da sua vida e você só vai conseguir conquistar ela com moto! Pera aí, eu acabei de receber uma notificação no meu celular! Nossa, ela mandou um emoji de vômito pra mim! Ah, que monjo, papai! Se você quiser ela vai ter que aprender a andar de moto! Sobe aí! Tá, filha! Eu quero muito aprender a andar de moto! Eu sempre adorei moto! Eu gosto muito de moto! Yeah! Sobe aí, sobe aí, sobe aí! Vou te levar pra uma garotinha que vai descolar uma moto pra você! Sério? Segura! Pera aí, eu tô recebendo uma ligação no meu celular! Anda devagar aí, bebê aranha! Tá bom, tá bom, tá bom! Deixa eu ver quem é! A Arlequina? Ela tá me ligando! Fala aí, Arlequina! Oi, André Aranha! Fiquei sabendo que você tá solteiro! Nossa, as notícias voam! Olha só, eu tô solteiro, mas é por pouco tempo! Tá bom? Olha só, deixa eu falar uma coisa! Vai ser um rolê de moto, sabe? Eu adoro moto e quem sabe fazer manobra! Se você não souber, já me fala, porque eu nem sei no lado de você! É claro que eu não sei fazer manobra! Eu tô indo no torneio aí! Me manda a localização! A Arlequina! Manda lá aqui! Manda lá aqui! Vai te deixar! Vou mandar! Beijo, meu bem! Tchau! Ai, droga! Eu vou ter que dar uns beijos nessa mulher! Aí! Sobe aí, papai! Vamos lá, filha! Eu quero que você me ensine a andar de moto! Até agora só você tá dirigindo! Uhul! Nossa, claro! Olha o grau! Uau! 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 Filho, como você freou no ar? Ai, eu só fico, papai! Legal! Tá, filho, para aqui agora, que agora é minha vez de pilotar! Vai, papai! Tá, como é que eu faço então pra dar uma empinada com essa moto? Giro da direita, egg, a roda, aperta o botão número E aí! E... Hum... Eu atingir o risco de vida sem sentido! Ai, meu Deus! Uhul! Quase! Vamos, vamos! Calma aí! Vai, papai! Vou tentar de novo! 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Uau! 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 Se você parar de ficar todo assim, idiota aí, eu agradeço! Tá bom! Parei! Pode ir? Toma aí! Toma essa! Seu infeliz! Tchau, trouxa! Ai, beleza! Ele me paga! Eu acho que já tô preparado! E agora eu vou pro torneio! Ai! Furaram meu pneu! Droga! Ai, que bebê chato! Ah, ah, ah! Olha a maninha! Ai, ele tá ali, aquele teu notinho que puxou da sua moto! Ah, ah! Ele tá consertando o pneu! Será que a gente derruba a moto em cima dele? Não, não, não! Calma! Eu acho melhor a gente seguir ele pra ver se ele vai acertar o mesmo que você falou! É verdade, maninha! Mas eu vou fazer isso daqui, ó! Que vê? Só pra trolar ele não vai nem ver! Ai, ai, ai! Droga! Quem fez isso? Quem fez isso? Ah, malditos! Filões! Quer saber? Onde é que será que eles estão, hein? Ah, não sei! Vou voltar pra minha moto! Deixa eu ver se ela já tá consertada agora! Eu vou ganhar esse torneio sem a ajuda daquele meu filho debochado! Ele é muito chato! Quer saber? Aqui! Uhul! Ah, ah, ele não tá pegando! Droga, que chimbica velha! Eu vou ter que acertar mais ainda isso daqui! Uma hora depois! Perfeito! Agora sim! Agora sim! A minha moto tá perfeitamente dirigível! E eu... Hã? Hã? Crianças! Ah, peraí! Ah! Ah, papai! Olá! O que vocês estão fazendo? Me espionando e me pispilhotando? Não tem ninguém pispilhotando nada! Né, maninha? A gente vai pra creche! Eu acho melhor vocês... Eu acho melhor vocês voltarem pra creche mesmo! Porque eu vou no torneio de moto e eu vou vencer! Ah, papai! Cês tão rindo da minha cara, né, crianças? Vocês vão ver quando eu for o campeão! Ah! Ah! Ele foi! Segue ele! Segue ele! Ele é muito ruim, maninho! Ruim é pouco! Ele é pouco! Horrível! Opa, opa! Não, não! Toma! Tá ficando falando mal de mim aí sem pensar no próximo, seus filhos de meia tigela! Encontro vocês no torneio, infelizes! Cara, o Homem-Aranha não treinou nada no motocross e tá simplesmente indo em direção ao campeonato! Vai ser quase impossível ele conseguir ganhar isso daí! Então comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer! Mas eu tenho quase certeza que ele vai perder! Né? Ah, maninha, mas isso não tem problema! Eu tenho uma carta na manga! É? Tô quieto! Ele mal espera por esperar que eu vou levar a Supermoto para o torneio! Vem comigo! Eles vão pagar porque agora eu já cheguei no torneio! Ah, ninguém vai pagar por nada! Ei, papai! Tô com a gatinha! Olha aqui, né, já! Peraí! Olha, minha alinha! Olha só! Olha quem tá aqui! Você já viu esse? Sim! Ele é sorrendo de novo! Ele é muito bom! Ele já é bom, mas... Ai, peraí, eu não tô acreditando nisso! Não tô acreditando! O meu filho vai ser o meu competidor! O meu filho morreu nossa vez, bebê! Ah, obrigada, Alegrina! E pra isso, papai, vem cá, Alegrina, pertinho do bebê-aranha! Ele vai levar... Ele vai levar ela comigo, papai! Ha, ha, ha! Então vamos começar essa coisa! Ai, eu quero pegar, eu quero pegar, eu quero pegar, eu quero pegar! Pronto! Ela tá muito pesada, papai! Vai, então! Três! Três! Dois! Vai! Vai! Que venha melhor! Que venha melhor! Você vai perder que venha! Eu tô na frente! Eu tô na frente! Yes! Vai! Uou, que venha melhor! Uou! Ai, cara! Opa! Yeah! Vai comer poeira, papai! Volta aqui, seu salafrário! Eu não vou deixar você vencer essa disputa! Fuga! Disputa! Uhul! Passa pelo rolo! Yeah! Não! Volta aqui! Perdedor! Yeah! Eu não vou vencer a disputa! Não vou perder, papai! Por que você não é meu no motocross? Eu sou bonzinha! Ai, droga! Ah, vou ter espira! Deixa ele passar! Não vou perder, meu Deus! Cuidado, papai! Nossa, aqui tem um... Aqui tem um saco! Boa! Toma! Boa! Ai, ai, ai! Olha aquele! Ele caiu! Papai! O que tá se acontecendo? Me solta, bebê! A gente precisa ver tudo bem com ele! Veja se ele tá bem! Olha aqui, Ana! O que tá se acontecendo? O que tá se acontecendo? Oi, que ralo, Arlequina! Tá, isso já era esperado! Mas eu espero que vocês tenham se divertido com essa aventura! Até a próxima! Tchau! Hey, kid! Don't ever let them get inside your head! They'll tell you what to do in life instead! Of everything you know that you could get! Don't let them guide your life towards regret! I'll fight for what I love with every breath! My past is filled with things I won't forget!